Atenção! Uma massa de apolar se aproxima do Brasil e promete encerrar a onda de calor extremo. O Brasil está enfrentando uma onda de calor com temperaturas elevadíssimas em todo o território nacional. Nos próximos dias, teremos um refresco com a chegada de uma massa de apolar. Teremos também a chegada do outono 2024. Como ficará o tempo na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Temos uma boa notícia para você que está enfrentando esta terrível onda de calor no Brasil. Nessa semana, teremos a chegada de uma massa de apolar que vai trazer um refresco para o calor intenso. Neste vídeo, eu vou te explicar como será a atuação desta massa de apolar durante a semana. Vamos analisar também como será o outono 2024. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. A semana começa com calor, alerta de pancadas e risco de tempo severo em parte das regiões sul e sudeste. Mas, no meio de semana, teremos um alívio. Temos uma boa notícia. Teremos o avanço de uma massa de ar frio que acontecerá no final desta semana junto ao início do outono. A massa vai fazer as temperaturas caírem tanto na região sul quanto no sudeste. Mais para frente, neste vídeo, eu vou te explicar melhor como será a atuação desta massa de apolar. No entanto, antes deste momento, o clima de verão continuará dando as caras através da combinação de calor, sensação de abafamento, pancadas de chuva isoladas e potencial de tempo severo, sim temporais. Vamos analisar agora os detalhes da previsão do tempo, da onda de calor e das regiões com maior potencial de tempestades e chuvas intensas. Atenção! A onda de calor continua causando temperaturas recordes no sudeste. Temperaturas extremamente elevadas estão sendo registradas no sudeste. Inclusive, comenta aí qual foi a máxima aí na sua cidade hoje. Aqui em Linhares, no Espírito Santo, tivemos a máxima de 36 graus com uma sensação térmica de uns 40 graus. Muito calor mesmo, insuportável. A sensação térmica difere da temperatura real, levando em consideração a umidade e a velocidade do vento para chegar a um valor que busca refletir melhor a maneira como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar. As temperaturas continuarão atingindo patamares elevados até quinta-feira, dia 21 de março, logo antes da entrada da frente fria, que deve finalmente trazer um alívio para a onda de calor. Graças a isso, o IMET segue com um aviso de risco à saúde devido à onda de calor que compreende todo o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais, incluindo o Sul Mineiro, Triângulo Mineiro, Campos das Vertentes e a Zona da Mata. Alertas de pancadas de chuva forte de tempo severo no sul e no sudeste do Brasil. Enquanto isso, o calor impulsiona a instabilidade atmosférica e a risco de pancadas de chuva em todo o sul e o sudeste que se formam especialmente durante a tarde e a noite. Por um lado positivo, a nebulosidade e a chuva trazem um alívio para o calor nos municípios afetados. No entanto, as tempestades podem ser localmente severas e podem trazer acumulados intensos de 100 milímetros por dia, além de ventos intensos, olha só, de até 100 quilômetros por hora. O IMET também segue com avisos vigentes para todo o sul e boa parte de São Paulo, onde há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. As regiões que serão menos atingidas pela chuva são o noroeste e litoral norte do Espírito Santo, além do norte de Minas, regiões do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, onde o tempo seco aberto e ensolarado predomina até quinta-feira, dia 21. Em todas as demais regiões, há risco de tempestades localizadas severas. Vale notar, no entanto, que até a quarta-feira, dia 20, antes do avanço da frente fria, essas tempestades se formam de maneira localizada e não generalizada. Embora tragam acumulados expressivos, especialmente no Rio Grande do Sul, alguns municípios podem continuar com o tempo seco e quente. Na quarta-feira, dia 20 de março, em si, as chuvas e as nebulosidades, e a nebulosidade tende a diminuir bastante, especialmente no sudeste. Neste dia, temperaturas recordes altíssimas podem ser registradas como resultado da situação pré-frontal. A partir de quinta-feira, dia 21 de março, a entrada da frente fria volta a trazer tempestades severas e, dessa vez, de maneira generalizada. Entre quinta e sexta-feira, dia 22, praticamente todo o sul e o sudeste enfrentarão tempestades intensas que podem causar transtornos severos para a população. Vale lembrar que o maior número de ocorrências durante tempestades se dá graças às rajadas fortes de vento e às descargas elétricas. Em caso de tempestade, evite se abrigar debaixo de árvores e coberturas pequenas, como quiosques e também áreas próximas a posses de energia, torres de transmissão e objetos altos como placas e letreiros. Os melhores abrigos sempre serão construções sólidas de alvenaria e edifícios. E agora sim, vamos falar do que vocês realmente estão interessados. A massa de apolá que vai refrescar o Brasil chega logo, por favor. Vem massa de ar frio. A primeira massa de ar frio do outono chega nesta semana. O sul e o sudeste vão ter o verdadeiro alívio do calor, ainda bem. A primeira massa de ar frio do outono vai atuar já nesta semana. O ar frio consegue avançar até o sudeste e se espalhar por boa parte ou praticamente toda a região sul. E na sequência nós vamos analisar os detalhes. O calor, as pancadas isoladas e as tempestades ainda vão atuar até meados da semana no centro-sul do Brasil. Apesar de uma condição mais refrescante, ainda não é o padrão mais agradável para muitos. O avanço da frente fria traz potencial de tempo severo para toda a região sul e estados de São Paulo e do Rio de Janeiro a partir de quinta-feira, dia 22 de março. A verdadeira mudança acontece a partir da próxima quinta-feira através do avanço de uma intensa frente fria pela região sul que consegue chegar até o sudeste já na sexta-feira, dia 23. Ao longo destes deslocamentos, chuvas intensas e tempestades severas podem provocar muitos transtornos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio, a mais intensa até o momento, consegue espalhar o ar frio por praticamente toda a região sul e parte do sudeste, principalmente sobre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Veja agora os detalhes da primeira tendência da previsão do comportamento e intensidade da primeira massa de ar frio do outono 2024. A verdadeira mudança de padrão começa na próxima quinta-feira. Na noite da quarta-feira, dia 21, uma frente fria começa a se formar entre o Uruguai, a Argentina e o Rio Grande do Sul com uma intensa massa de ar frio já atuando sobre os países vizinhos. A massa de ar frio inaugura o outono 2024 e determina o início de um novo padrão sem potencial de ondas de calor nas próximas semanas. No período da manhã da quinta-feira, dia 22 de março, o ar frio já consegue penetrar em boa parte do Rio Grande do Sul, garantindo temperaturas amenas e até mesmo sensação de frio na metade sul do território gaúcho. Devido às chuvas intensas e aos ventos de sul, as temperaturas diminuem bastante também na porção norte do estado. Já em Santa Catarina, Paraná e no sudeste, o calor continua intenso, principalmente sobre os estados do sul, devido à condição pré-frontal. A partir da tarde, a frente fria já passa a atuar sobre Santa Catarina e o Paraná e, no fim do período, começa a atuar no estado de São Paulo. Assim, o ar frio consegue se espalhar por boa parte da região sul, mas ainda com o núcleo da massa de ar frio localizado sobre o Uruguai e a Argentina. Na sexta-feira, dia 22 de março, com a frente fria se afastando para o oceano e atuando de forma mais costeira entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, a massa de ar frio consegue atuar com seus centros sobre o estado do Rio Grande do Sul, com os ventos de sul transportando o ar mais frio até o norte do Paraná, a porção central de São Paulo e o Rio de Janeiro. No fim de semana, o ar frio já começa a se afastar para o oceano, mas ainda influencia boa parte da região sul e o leste do sudeste. Assim, no interior do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto Alegre, no oeste de Santa Catarina, no norte e oeste do Paraná e no interior de São Paulo, o calor retorna na tarde de sábado, dia 23. Bem, o outono 2024 vai começar na próxima quarta-feira. Vamos analisar agora como vai ser o outono 2024. O outono no hemisfério sul começa no dia 20 de março de 2024, às 0h06min, e termina no dia 21 de junho, às 17h51min. O outono é a estação de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil central. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. Na parte norte das regiões norte e nordeste, ainda é época de muita chuva, principalmente se houver a persistência da zona de convergência intertropical atuando mais ao sul de sua posição climatológica. Esta estação também é caracterizada por incursões de massas de ar frio oriundas do sul do continente, que provocam o declínio da temperatura do ar, principalmente na região sul e em parte da região sudeste. Durante a estação, observam-se as primeiras ocorrências de fenômenos adversos típicos do outono, como nevoeiros nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, geadas nas regiões sul e sudeste e em Mato Grosso do Sul, neve nas áreas serranas e nos planaltos da região sul, e friagem no sul da região norte e nos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O outono de 2024 no Brasil promete ser uma estação de transição marcada por temperaturas mais amenas e um clima geralmente mais equilibrado. Com início previsto para o dia 20 de março, às 0h06min e término em 21 de junho, esta estação trará um pouco das características do verão e do inverno, proporcionando um equilíbrio entre os dias quentes e as noites mais frescas. No sul e sudeste do país, espera-se a chegada das massas de ar frio que trarão temperaturas mais baixas, especialmente no sul e sudeste do país, espera-se a chegada das massas de ar frio que trarão temperaturas mais baixas, especialmente durante as noites. Já no norte e nordeste, o outono é caracterizado por chuvas intensas, enquanto que no centro-oeste o clima tende a ser mais seco. A transição do fenômeno El Ninho para a fase de neutralidade e a rápida mudança para Laninha não deverá influenciar significativamente o clima durante o outono. No entanto, é importante notar que a estação pode apresentar uma maior oscilação de temperaturas com dias que ainda podem registrar calor intenso, mas também períodos mais frios, principalmente entre meados de abril e maio. As chuvas durante o outono tendem a diminuir substancialmente na região sudeste e em partes do centro-oeste. No sul, por outro lado, as chuvas começam a ficar mais volumosas devido à maior atuação de frentes frias e formação de ciclones exatropicais, com um aumento mais evidente sobre o estado do Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina. Em resumo, o outono de 2024 será uma estação de mudanças graduais que prepara o país para o inverno. Será um período ideal para aproveitar as temperaturas mais amenas antes da chegada do frio mais intenso. Muito bem, neste vídeo nós analisamos juntos a chegada de uma massa de apolar no Brasil nesta semana e analisamos também como será o outono 2024. Agora chegou a sua vez de participar deste vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E não se esqueça de clicar nos links na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar das indicações feitas aqui. E agora chegou a hora de você compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.